Antes do jogo, um aquecimento. Alunos de 22 escolas de Divinópolis disputaram hoje o pré-Gengue. As escolas classificadas representaram Divinópolis para todo o estado. Hoje é seletivo para os jogos escolares de Minas Gerais. Esse evento chama-se pré-Gengue, vai selecionar as melhores equis para representar Divinópolis para os jogos escolares. No jogo de vôlei, os alunos estavam ansiosos. A torcida, animada. Ter a oportunidade de jogar fora do município, como profissionais, é sempre uma novidade. Todo mundo aqui tem o sonho de virar jogador um dia. Então, um campeonato estadual, acho mais fácil, abre novos caminhos, novas fronteiras para a gente poder participar. Durante toda a manhã foram disputadas quatro modalidades na cidade. As escolas classificadas irão disputar a primeira etapa do Gengue em maio deste ano. A formação passa por várias partes. O esporte não pode ser simplesmente um esporte competitivo, como a gente tem visto, que é um esporte de rendimento. O Gengue é a oportunidade de colocar em prática o esporte, mas com fins educativos, que é o esporte escolar. A competição será disputada em três etapas. A micro-regional, regional e a estadual. As equipes classificadas na primeira rodada têm até o dia 30 de março para fazer a matrícula dos atletas para os próximos jogos.